Olá, começa agora o Jornal da Câmara, segunda edição de hoje. Veja os destaques, sessão ordinária, as discussões e os temas do dia. Hackfest, falta apenas uma semana para o evento, que trará também esse ano a virada legislativa e os variadores convidam a população para participar. Audiência pública discute situações de moradores de rua no Estado. Veja agora no Jornal da Câmara, segunda edição, o seu jornal do Alnosco, que já está no ar. Olá, boa tarde. Hoje, a sessão ordinária teve várias discussões sobre temas diversificados. Quem acompanhou tudo durante toda a manhã foi a repórter Sueli Gonçalves, e ela traz as informações para a gente. Boa tarde, Sueli. Oi, Rosângela, boa tarde. Pois é, a sessão ordinária de hoje teve vários temas. Os vereadores já iniciaram falando sobre o Hackfest, que acontece na semana que vem, dia 16, 17, 18 e 19, na Estação das Artes, promovido pelo Ministério Público em parceria com a Câmara Municipal de João Pessoa. Foi o primeiro tema discutido na manhã de hoje. Os vereadores apartearam, falaram da importância da casa e está também participando desse evento, que tem como foco o combate à corrupção e criar ferramentas, né, de tecnologias para o combate da corrupção. A virada legislativa também vai acontecer durante esse Hackfest. E depois veio o momento do grande expediente, onde os vereadores colocam, né, as discussões, trazem as reivindicações da população. A vereadora Raíssa Lacerda foi uma das que usou a tribuna. Ela trouxe uma denúncia com relação à gestão municipal. O vereador Fernando Milanês Neto, líder da situação aqui na casa, também usou a tribuna em resposta à vereadora Raíssa Lacerda. Confira como foi. O papel do vereador, Sueli, é legislar e fiscalizar. O papel do vereador não é só lei, é fiscalizar o dinheiro público em que está sendo gasto. E aí eu repercutei dois blogs, Marcos Ueric e Diego Lima, onde afirmam que foi pago a Energe, uma empresa de energia, para Patos. Dinheiro de João Pessoa, 30 milhões, é para ser gasto em João Pessoa, não é para ser pago em Patos. Primeiro ponto. Segundo ponto do blog, deixa claro que Felipe Cartacho, primo do prefeito da capital, era quem intermediava essas negociações. No blog também, deixa claro que havia propina e está sendo investigado pela GAECO. A Raíssa está falando, não, o GAECO, o Ministério Público está investigando essas denúncias. Então, o meu papel é repercutir as denúncias que me tinham chegado. Esses 30 milhões eram para ser usados aqui em João Pessoa. Reforma de praça, reforma de creche, calçamento de rua, por que em Patos? Patos já tem recursos para Patos. Na verdade, eu tenho o dia de hoje como um dia triste para a Câmara, porque eu assisti uma denúncia totalmente infundada, movida a um sentimento negativo, e com não mais que cinco minutos, tudo o que foi dito foi destronado. A opinião pública vai acompanhar, está acompanhando, a TV Câmara transmitiu, a imprensa vai transmitir. Na verdade, nada do que foi dito na tribuna hoje conseguiu passar mais que cinco minutos como verdade. E aí, o que eu sempre tenho pedido a esta casa é que a gente faça a política da boa política, a política da verdade, a política da denúncia que tenha consistência. Eu sempre me coloquei à disposição da oposição para estar aqui para responder, olho a olho, sem ter medo de fazer qualquer tipo de debate, mas o debate de hoje eu repudio como um dia triste para todos nós. Quem também usou a tribuna na manhã de hoje foi o vereador Mangueira. Ele trouxe algumas reivindicações sobre infraestrutura, questão bancária também, para o bairro do Cristo e do Rangel, que é uma área de grande atuação do vereador. Quem apartiu também esse tema foi o vereador Chico do sindicato. Veja. A gente fica triste, o mandato da gente fica lento, e as pessoas, devido à cobrança das pessoas, com razão, né? Você vê, a gente tem um bairro do Cristo e Rangel que não tem um equipamento bancário, a gente não tem uma agência bancária. O pessoal tem que sair do Cristo para ir para Jaguari, para Cruir das Armas ou para outros bairros. E nós somos o segundo maior colégio eleitoral de uma pessoa. Não tem uma agência bancária, o bairro não tem uma cozinha comunitária, o bairro não tem esgotamento sanitário, o bairro, o mercado é uma desgraça, o mercado está lá, só serve para esconder meliantes e bandidos. E realmente a gente não vê por parte da administração pública, municipal, estadual e federal, uma melhoria para o bairro. A gente não tem uma UPA, nos outros bairros tem, a gente não tem uma UPA. E o Cristo é o coração de João Pessoa. A gente vem nessa batalha desde 2012, o vereador Chico do sindicato batalhando, pedindo a reforma do mercado do bairro do Rangel. Há umas seis ruas, como a Morão Rangel, o Napoleão Laureano, 14 de Júlio, e a José de Melo Lula. A gente vem pedindo ao prefeito que faça aqueles calçamentos, que os moradores não suportam mais essa demanda. Eu acho que já faz mais de 40 anos que a gente, o bairro do Rangel, não tem um benefício, ressaltando isso aí. E também, nós vem pedindo também uma agência bancária também, porque os políticos, como o Mangueira falou, o senador Cássio Cunha Lima, o Raimundo Lira, o senador José Maranhão, não pedem em Brasília uma caixa econômica para o bairro do Cristo. É um segundo maior bairro de João Pessoa. E eu não sei, nós temos a Empasa lá também, que gera muitos recursos, e eu não sei por que o pessoal não traz esse benefício para o bairro do Rangel. O saneamento, a gente nem se fala, que nós já vamos pedindo na Cajepa já para fazer o saneamento. É tudo emendado, um pedaço do saneamento, e não tem a conclusão. E eu peço, eu clamo que o bairro do Rangel, o pessoal faça algum tipo de benefício para o bairro do Rangel, que é tão esquecido. Tá aí, para quem quiser mais informações do que foi discutido na manhã de hoje, portal da casa, que é o cmjp.pb.gov.br. E só lembrando, Rosângela, que daqui a pouquinho, às duas e meia da tarde, tem uma outra sessão, dessa vez será Solene, onde o vereador Humberto Pontes vai conferir o título de cidadão pessoense ao senhor David Oliveira. Então a gente vai transmitir ao vivo aqui pela TV Câmara. Volto com você. Obrigada, Sueli. Bom trabalho. E sobre Hackfest, gente, que Sueli falou no início da participação dela, Hackfest, virada legislativa, nós trazemos atualizações. Mais de 600 pessoas já se inscreveram para esse evento. A virada legislativa, por uma sociedade politicamente participativa, já conta com 206 inscritos, mas ainda tem vaga e quem estiver interessado pode se inscrever. A virada será realizada por vereadores, servidores da Casa Napoleão Laureano e técnicos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, o ITS Rio. Você pode ter mais informações e ter acesso ao formulário no portal da Câmara, www.cmjp.pb.gov.br. E mais, para a Maratona Hacker, já foram inscritas 436 pessoas que passaram por uma seleção e vão participar da palestra de nivelamento e do Toró de Ideias. A organização solicita que alguém que já foi selecionado, se por algum motivo não puder participar do evento, que avise da desistência para dar vaga a outra pessoa que está na lista de espera. As equipes serão formadas no primeiro dia do evento, próxima quinta-feira, dia 16 de agosto, e é de forma presencial. Um dos palestrantes, Cláudio Lucena, faz o convite para você. Olha. Tecnologia e convergência. Os melhores instrumentos que já estiveram à disposição da sociedade para aprimorar a transparência, combater desperdícios, compartilhar boas práticas, enfim, construir um novo tipo de cidadania. O Hackfest é uma maratona de discussão, debate e desenvolvimento de aplicativos, de jogos, de projetos, de leis, de políticas públicas, de soluções de base tecnológica, com a finalidade de melhorar o controle do gasto público. É a quarta vez que se realiza esse encontro, cuja relevância é reconhecida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que esse ano acontece, junto com a virada legislativa, tudo sobre o tema, por uma sociedade politicamente participativa. Eu vou estar lá, falo um pouco sobre alguns usos de tecnologia como instrumento de colaboração e inclusão, e o impacto que essa convergência tem no combate à corrupção e à desigualdade, que são os dois grandes desafios de nossa geração. É na Estação Cabo Branco, em João Pessoa, na Paraíba, de 16 a 19 de agosto. Participa com a gente, não fica só nessa aí de Brasil que eu quero, não. Vem para o Hackfest, arregaça as mangas e faz. Olha, gente, o Cláudio Lucena é advogado, professor, é lá de Campina Grande, mas conhece muito sobre esse assunto. E faça como ele, se inscreva. Se você tem interesse, vai lá no portal da Câmara, faz a inscrição, tem um banner, é só você clicar e você vai ter acesso a essa inscrição. Só para lembrar, a quarta versão do Hackfest acontece de 16 a 19 de agosto, lá na Estação das Artes, no Altiplano. Desde o início da semana, toda a estrutura está sendo montada no local. As equipes estão empenhadas na construção dos estandes, laboratórios tecnológicos e tudo mais. vai ser imperdível e o melhor. Todas as atividades são gratuitas. Então, não perde essa oportunidade. No próximo bloco, a gente traz informações sobre a audiência pública realizada também hoje de manhã sobre a situação dos moradores de rua. Eu volto já já e aguardo você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa Voltamos com o Jornal da Câmara e, gente, a Câmara Municipal de João Pessoa participou de uma audiência pública promovida pelo Ministério Público da Paraíba hoje pela manhã. O assunto foi a situação dos moradores de rua. Quem acompanhou tudo foi a repórter Meire Alves e ela traz para a gente agora as informações ao vivo. Boa tarde, Meire. Oi, Rosângela. Boa tarde. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal da Câmara. Exatamente essa audiência, ela aconteceu agora pela manhã, lá no auditório-sede da Procuradoria-Geral de Justiça, aqui em João Pessoa. Essa audiência, esse evento foi promovido pelo Núcleo de Políticas Públicas do Ministério Público da Paraíba e reuniu lá no auditório representantes das cidades de Bahia, Santa Rita, Campina Grande, João Pessoa e Patos. Cidades essas que já tem o núcleo, perdão, instalado nessas cidades. O que foi discutido nessa audiência? Políticas públicas voltadas para os moradores de rua. As secretarias desses municípios, secretarias de desenvolvimento social e humano, discutiram e mostraram lá ações que já são desenvolvidas para essas pessoas, para tentar tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade social, enfim. A gente conversou com a vereadora Sandra Marrocos, que foi para o evento, representando a Câmara Municipal de João Pessoa. Ela, inclusive, Rosa, apresentou lá um projeto que é de autoria do presidente da Câmara, aqui o vereador Marcos Vinícius, um projeto que prevê ações voltadas, ações sociais voltadas para essas pessoas aqui em João Pessoa, essas pessoas que moram em ruas aqui de João Pessoa. A gente conversou com a vereadora Sandra Marrocos e também com o Valberto Lira, ele que é procurador e coordenador do Núcleo. Vamos ouvir. A iniciativa é fantástica, né? Você chamar todos os municípios do estado da Paraíba para fazer o debate em relação a um tema, inclusive crescente nessa crise que a gente vivencia hoje no nosso país. Ela aumenta as pessoas em situação de rua. Você tem uma crise migratória muito grande no mundo, né? E aí você tem no país também, você tem ali a fronteira com a Venezuela, que as pessoas estão chegando fortemente e, consequentemente, a população de rua vem ampliando com a questão da imigração. Um fato que a gente queria chamar a atenção é a quantidade de LGBTs que hoje circulam e não existe população de rua, não existe, ninguém mora na rua, existem pessoas em situação de rua e cabe ao poder público e nos municípios, que é onde acontece a política pública, em parceria com o Estado, óbvio, em diálogo com o Legislativo, aqui eu estou representando a Câmara Municipal de uma pessoa, apontar alternativas, né? De cuidado, de prevenção, ou seja, ter realmente uma política séria direcionada às pessoas de rua. Nós buscarmos a experiência que alguns municípios já têm, porque nós tomamos conhecimento que esses municípios já têm uma rede de atendimento instalada. E a partir daí, nós vamos verificar se a rede está funcionando a contento, e essa contribuição é no sentido de nós colhermos esse subsídio, para depois traçarmos, logicamente, uma política direcionada a esse segmento da sociedade, que nós sabemos que é um segmento marginalizado, é um segmento que é totalmente invisível, só se fala em população em situação de rua, quando se vê alguém abandonado ou dormindo nas calçadas. Então, o objetivo do Ministério Público é esse, e a partir daí, deveremos apresentar uma proposta da criação de um fórum a nível de região metropolitana, e também oferecer já as experiências para outros municípios, que possivelmente, no futuro, deverão aderir ao plano de assistência a esse segmento. É isso, Rosângela. E, como eu sempre digo, os detalhes dessa reportagem, a gente acompanha amanhã no Jornal da Câmara, a primeira edição, também o resultado dessa audiência, que, na verdade, é a primeira de muitas, que, segundo o procurador Valberto Lira, disse, vão acontecer várias, aliás, vai acontecer várias dessas audiências ainda no decorrer desse ano. E aí, os resultados a gente traz amanhã na reportagem. É com você. Obrigada, Mayri. Olha, a gente tem inscrições abertas para a seleção de professor de língua inglesa do ensino básico, técnico e tecnológico da Universidade Federal da Paraíba. O requisito mínimo para concorrer à vaga, e é uma vaga só, é possuir graduação em letras com habilitação em língua inglesa. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva. O prazo de validade da seleção é de um ano, contando já a partir da data de publicação, da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo o critério da administração, a critério deles, ser prorrogado esse prazo por mais um ano. A vaga é para atuar no Campus 3, em Bananeiras. Mais informações podem ser obtidas através do telefone que já está aí na sua tela, você anota. 33675550. O SESC está com inscrições abertas para o curso de inglês em vários níveis e restam poucas vagas para os interessados em aprender a ler, escrever e conversar fluentemente. As aulas acontecem sempre aos sábados na Escola SESC Dom Urico, na capital. O SESC disponibiliza vagas do nível 1 ao nível 8 e as aulas seguem até dezembro, dependendo do nível estão disponíveis turmas nos horários da manhã e tarde. Todas as turmas iniciais vão começar sempre no dia 18 de agosto, todas as turmas. E os interessados em se matricular, as inscrições podem ser feitas na Secretaria da Escola SESC Dom Urico. Mais informações sobre o curso, os cursos que estão sendo oferecidos, vai lá. O telefone é 3222-9018. Vou repetir, 3222-9018. Os visitantes da Praça da Paz, nos bancários, vão ser recepcionados pela feirinha de artesanato nesta sexta-feira, já amanhã, das quatro da tarde até às nove da noite. O evento da Prefeitura Municipal de João Pessoa promete levar novidades do projeto mão na massa e de grupos referendados pelas cozinhas comunitárias e unidades de inclusão produtiva. A grande novidade na feirinha são os produtos do projeto Aproveitamento Integral da Polpa do Coco Verde, uma parceria com a UFPB por meio do Departamento de Gastronomia. Nós ficamos por aqui. Voltamos amanhã às nove horas da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho